O lance, ó. Seguinte, eu tenho cartão. Então, quem... Nem ferrando, Guardia. Nem ferrando que você tentou um negócio desse. Eu quero ser impostor, cara. Eu quero ser impostor, mano. Tá, vamos ver. Mano, o lance, ó. Seguinte, eu tenho cartão. Então, quem... Nem ferrando, Guardia. Nem ferrando que você tentou um negócio desse. Nem ferrando que você... Ela me matou. Ela chegou no meio, todo mundo me matou. Ah, vai que ela achou que eu não ia pegar ela. Precisando de aula, eu queria ver quem que eu mataria no meio, entendeu? Mataria de miséria e JP ansiosa, entendeu? Qual dos quatro vai ser e a vítima aí. Ah, já era. Chegou no meio. Ela chegou, daqui a pouco, ela só se teleportou, assim, pra cima do corpo, assim. Inocente, cara. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu quero ser impostor, cara. Eu quero ser impostor. Tem sete pessoas aqui, mas não é difícil, não. Tem gente que caiu três, quatro vezes de impostor, já. Me deixa de impostor. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Morri, quer ver? Tá, aquela... Aquilo dali não vai subir a barrinha. Aquilo dali não vai subir a barrinha. Não adianta nem eu ficar vendo. Putz, grila, mano. Coitada dela, mano. Ela fez os fios, mano. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber, ansiosa, qual o teste que você estava fazendo ali? Ali aonde? Antes da navegação, que você estava parada. O fiozinho? A do fiozinho? Você estava fazendo o fiozinho? Uhum. Ah, entendi. É, tem um detalhe. Ninguém tem fiozinho. Quê? Ninguém tem fiozinho nessa rodada? É a mesma estratégia do cartão? É a mesma do cartão. O jota pensosa caiu. O jota bem morreu. Aí ele caiu. Morreu, morreu. Nossa, coitada. Nem vi que ele tinha morrido. A Gui achava que era eu, porque eu estava caçando ela muito. Muito obrigado, hein. Muito obrigado para me matar, tá? Eu vou lembrar disso. Eu poderia estar fingindo também, mano. Não caia de impostor, cara. Mas eu vou saber que eu vou matar. Não caia de impostor. Tá, preula. Tá aqui, mano, cara. Não adianta. Eu vou ficar com o mogo toda hora. Eu não sei, cara. Ai, mano. Eu só queria ser impostor, cara. Eu só queria ser impostor, mano. Só isso. Só isso, entendeu? Ai, caramba. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Fazer as tasks rapidão. Ficar esperto também. Eu tenho que ficar mais esperto. Olha, olha, olha. Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui. Nossa, nenhum corpo. Eu jurava que ia ter um corpo aqui agora. É, ninguém morreu. Nossa, eu jurava muito que ia ter um corpo aqui agora. Pior que eu não reparei quem estava lá. Não reparei. Roxo? Tá, eu vou lá para o reator. E realmente o pessoal vem para cá, eu acho. Sei lá. Fazer esse daqui. J.P. Passou reto. Gui me entrou na direita e morri. Não, foi embora. Ai, o Denis entrou. Bele o task? É. Foi bem na hora. Foi bem na hora. Eu jurava que ele era inocente, mano. Porque foi bem na hora. Só que daí eu estranhei ter sido muito na hora, mano. Ah, não. Eu nunca sou impostor. Eu nunca sou impostor. Agora é aí. Agora ele não está gravando. Uma pessoa saiu aqui. Estamos em seis. Mas acho que ainda dá para jogar. Ainda é divertido. Tem um impostor só, né? Tá, vamos ver. Estou fazendo a onda ali. O Enzo já achei estranho. Nossa, todo mundo ali. Todo mundo ali. Ó, meteoros, hein? Meteoros. Quero ver se consigo pegar a visão de longe, assim. Talvez vai subir a barrinha. Quero ver se vai... Por que está todo mundo junto? Eu não prestei atenção se subir a barrinha, mano. Ah, eu não falo nada, mano. Eu não falo nada, mano. Vou fazer rapidão aqui. Mano. É o Enzo. É o Enzo na barrinha. Eu não sou... Meu Deus. Meu Deus. Alguém arruma. Alguém arruma. Alguém arruma. Alguém arruma. Vai, vai, vai. Dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. Por que que o roxo nem entrou ali? Por que... Bom, faz sentido fazer isso aqui. Agora não faz o... Não faz sentido o roxo fazer aquele dali. Deixa eu ver se vai subir a barrinha. Subiu. Nossa, mas que download que ela deve ter feito. Pra fazer o upload ali. Não entendi. Preto morreu. Tá, não é nenhum dos dois ali, eu acho. Onde? Tava na elétrica. Na elétrica? É. Tá rindo, Guima? Não. Eu fiz o jogador errada, velho. Eu ia clicar na vez, eu queria que reportar, mano. Querido. Mano, eu percebo a Guima da Guima, correndo atrás dela. Mano, eu tava levando ele pra um lugar diferente. Eu tava na vibração direitinho, tudo bonitinho. Que ele tava me seguindo. Já falei, vou levar ele pra um cantinho aqui. Pega de uma mente, sabe? Eu ia falar que, tipo, ó... Eu vou, né... Tô escovendo a Guima do JP, né? E fala... Mano, eu vou falar um negócio. Eu nem suspeitava a da Guima, mano. Merda, velho. Na moral. É porque ela... É porque ela deu uma risadinha assim, ó. Na elétrica. Deu. Tá rindo, Guima? Eu falei, eu tô nada, o bagulho de report. Eu falei, putz, mano, que merda. Tipo, não era... Ai, minha bochacha tá doendo, gente. Ai, tá bom. Eu não caio de impostor, gente. Eu não caio de impostor. Que desespero. Eu só quero jogar uma de impostor, cara. Nossa senhora, mano. Eu vou fazer a testa aqui. Vou fazer o download ali. O Enzo olhando de canto. E aí, Enzo? Beleza, Enzo? Beleza? Belezura? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Por que ela encostou fazer a testa ali dos meteoros e não fez? Por que ela tá me seguindo? Não tá me seguindo. Que susto. Achei que ela tá me seguindo. Achei que ela tá me seguindo. Tá. Eu vou esperar o scan pra ver se eu encontro alguém fazendo, galera. Se alguém fizer ali ao mesmo tempo, eu já pego, uso, faço o scan e vejo se a pessoa que tá fazendo na minha frente é ou não o impostor, entendeu? Porque às vezes o impostor pode usar de fake. O visual test que tá desativado aqui, né? Então. Então vamos ver. Rapidão aqui. Pá, 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 pá. Pá. Aqui é rápido, mano. Aqui é rápido. Vamos logo pra... Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Quer muito me matar? Quer muito... Mano, isso daí tá com muita cara de impostor, cara. Ansiosa ali tá com muita cara de impostor, cara. Alguém ajuda ela ali, pelo amor de Deus? Só falta num C, quer ver? Só falta num C. Deixa eu dar um load aqui. Ó, JP passou ali. Ai, 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 ai. Vou morrer, vou morrer. Não, tô pra baixo. Tá, então pode ser que ele não seja mesmo. Olha. Ah, mano. Eu achei que ele tava tentando pegar confiança, cara. Não acredito nisso, mano. Pegar confiança, assim, de inocente, cara. Ah, não. Aí eu fiquei bolado, cara. E jurava que não era ele. Olha. Acho que é questão de honra agora ser impostor, galera. De verdade. Acho que agora é questão de honra, meu irmão. Porque agora eu tô sendo desafiado pelas leis do mundo, entendeu? Do jogo, do universo, do gameplay. Pra eu ser um impostor, cara. Porque não tá indo, cara. Não tá indo, não tá indo. Que ódio, cara. 402 aí. Ai, ai, ai. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Perder. Ai, que susto. Nossa, eu jurava que nós ia perder. Eu jurava, eu jurava. Não demora muito assim, eu já entro em choque. Já, já entro em choque. Rapidão. Tá. Download aqui. Aqui é perigoso. Aqui é um pouco perigoso até. Ninguém arrisca muito matar nessa parte assim aqui, mas ainda assim é um campo perigoso. Faz o lixinho. Ah, eu tenho outro lixo. Reator? Reator. Mano. Deixa eu só ver se matou. Eu vou dar uma olhada no Mad Bay, mano. Porque pode ter usado o Duto. Pode ter usado tranquilamente o Duto aqui, ó. Não, não teve. Cara, eu não tenho nenhuma tese que não é de Bay, mano. Por que eu suspeitei que era ela e realmente era, cara? Não, não teve nada.